Eu vou fazer outra sobremesa, que se chama moça gelada. Então, eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, meia xícara de leite ninho, a medida da minha xícara é de 250 ml, então eu vou usar meia xícara, uma caixinha de creme de leite, antes de levar ao fogo, eu vou misturar bem. Agora, em fogo médio, eu vou misturar, ficar mexendo pra não queimar, até engrossar. Ó, em fogo médio, sempre mexendo pra não queimar, e aí mexer até engrossar, ó. Tá vendo? Engrossou, desliga o fogo. Ó, agora eu vou transferir pra um outro recipiente, vou tampar e vou deixar esfriar naturalmente. Agora, eu vou bater o chantilly, então, uma caixinha de chantilly, e se atentem, pra quem nunca fez, aqui sempre fala como o preparo do chantilly. Então, ou você deixa 12 horas na geladeira antes, ou 40 minutos no freezer. Então, agora eu vou bater o chantilly. Gente, só lembrando que esse processo do chantilly, a gente só faz depois de ter esfriado naturalmente a nossa primeira mistura, tá? Então, ó, chantilly batido, consistente. Agora a gente vai misturar a nossa primeira mistura. Nossa primeira mistura. A gente vai colocar aqui... Barulho de fundo, são as crianças brincando. Vocês relevem isso? Ó, a gente vai misturar aqui. Agora aqui, eu vou colocar uma xícara desse flocos crocante de chocolate, ó. Pode ser de qualquer marca. Então, eu vou fazer aqui a medida. Ó, esse pacotinho tem 130 gramas, então vai dar um pouquinho mais de 130 gramas. Essa minha xícara, ela tem a medida de 250 ml. Ó, agora eu vou misturar. Pronto, gente. Agora eu vou colocar em um recipiente. Agora eu vou levar na geladeira por 4 horas. Você pode decorar da forma que quiser. Você pode raspar chocolate aqui em cima, colocar uma barrinha de chocolate. Como sobrou isso aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui por cima. Mas aí fica a gosto de decorar conforme você queira. Pronto. Agora eu vou tampar e levar na geladeira por 4 horas. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. Needed some time to grow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time. I wanna spend some time. Ready to talk, baby. And be your rock, baby. Please come and sit with me. Or take a walk with me. I need to speak to you. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we meant to be. Didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how. Cause time is precious. Time is now. Don't wanna take it slow. Just wanna let you know. Ready to spend some time. I wanna spend some time.